Para alguns pais, a palmadinha ainda resolve. Por outro lado, eles condenam a violência. Tem criança com as palmadazinhas que ele leva, né? Não precisa, deixa eu dar umas palmadinhas, não bater, surrar, né? Vai ficar com marca no corpo, nem nada, né? Só uns tapinhas mesmo, que castigo também é fundamental. Educação com palavras, com ensinamentos, escolar, educação familiar é muito importante. Mas, porém, vê um outro lado que uma palmadinha de leve também, passa a educar com mais esse temor. O projeto, assinado hoje pelo presidente Lula e que será enviado ao Congresso Nacional, proíbe o uso de castigos corporais ou tratamento cruel e degradante à criança e ao adolescente. A ideia não é punir os pais ou responsáveis, mas evitar que os jovens sofram castigos corporais. Para o presidente Lula, não é preciso bater para educar. Esse debate da lei que nós mandamos agora, vai ter muita gente relacionada nesse país, que vai dizer, não, estão querendo impedir que a mãe eduque o pai, porque a mãe eduque o filho. Estão querendo impedir que a mãe, sabe, pegue uma chinelinha havaiana e dê um tapinha na bunda da criança. Ninguém quer, ninguém quer proibir o pai de ser pai ou a mãe de ser mãe. Ninguém quer proibir. O que nós queremos é apenas dizer, é possível fazer as coisas de forma diferenciada. Esta dona de casa já recorreu às palmadinhas em suas filhas, mas não considera a melhor forma de educar e promete não repetir com o caçula. Eu sou a favor do diálogo e do castigo, assim, de evitar deles fazerem as coisas que gostam. Eu acho que bater, não. Quando minhas filhas eram menores, eu batia nelas, né? Assim, e hoje eu não concordo, eu me arrependo das vezes que eu já bati.